Olá pessoal, tudo bem? E aí com vocês, sejam bem-vindos a este canal, eu sou o Alex Calado e no vídeo de hoje eu vim compartilhar com vocês como que eu produzi esse nicho que na verdade é um display para a Chirra e seus amigos, alguns personagens que eu tenho aqui na minha casa e pessoal, esse display foi feito com caixa de sapato, então se você gosta desse tipo de vídeo, subscreva o nosso canal, se ainda não é inscrito, ative o sininho das notificações para você ser notificado, toda vez que tiver vídeo novo aqui nesse canal, deixa aquele like bacana e compartilha esse vídeo com algum fã ou colecionador da Chirra e as princesas do poder, e pessoal, eu gostaria de compartilhar também com vocês quais foram os materiais que eu usei, que basicamente foi uma caixa de sapato, papel toalha, cola, algumas tintas, pincéis, tesoura, régua e muita criatividade! Pessoal, a imaginação é o limite, então com reciclagem eu estou demonstrando para vocês que a gente pode construir qualquer cenário, diorama ou display, a imaginação é o nosso limite, então dados devidos, recados e apresentados os devidos materiais, bora para a confecção desse DIY! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.